Música Animando a noite desta sexta-feira, Sidney Grande e banda traz para Ouro Branco canções do CD Meu Ideal, com muito samba, jazz e baião. Música Esse show, a gente vem com ele, como o Sidney falou ali na apresentação, a gente já vem fazendo há uns 5 anos. Quando ele fez o primeiro CD dele, que chamava Roda de Samba, ele começou a circular com esse show e ele tinha uma outra banda. E aí nos convidou, essa banda se dispersou, nos convidou para a gente fazer uma turnê com ele e ele acabou gostando muito desse pessoal, desse formato que a gente fez. E aí ele tinha muitas outras composições, entrou de novo com o projeto e fez um outro projeto que é esse Meu Ideal. Eu fiquei surpreso, na verdade, porque eu vim a convite de um amigo e cheguei aqui e me surpreendi com o estilo de música que eles tocam, porque é o estilo de música que eu gosto. Eu sou um compositor popular Às vezes alguém quer que eu cante Pra não parecer arrogante Eu subo no palco pra me apresentar Muito bom, nós tivemos o prazer de conhecê-lo Na aula de canto, de música E agora, na presença do palco Todos os dois, a banda, estão de parabéns Parte da minha vida hoje, eu me dedico a fazer música Eu estou com 67 anos E faço isso por prazer E tenho um pessoal muito bacana O repertório todo é com músicas minhas, todas de minha autoria E o projeto de Sama Música é vida Justamente porque pra mostrar que as pessoas Depois dos 60 anos, né? Não precisam parar Pode continuar fazendo coisas, né? Tendo amigos, criando amigos novos E é isso aí, fazer uma meta pra vida Não, não é uma bandeja Me pega, me beija, me abraça Que o resto é fumaça A casa do samba é a noite É a rua, é o bar Eu sou um compositor popular Às vezes alguém quer que eu cante Pra não parecer arrogante Eu subo no palco pra me apresentar Se dizem que depois do samba eu tô pronto E a pronto é maldade Pois chego, você me confere Vai logo matando a saudade Vai logo matando a saudade Viu Ffolgere Com você é? Espere Tchau